Eu sou o Miguel G Vamo lá Hoje vocês vão aprender Vai fazer o meu estúdio Vamo lá, todo mundo assiste Homem de preto, qual é a sua missão? Vague a favela e deixe a cor do chão Homem de preto, o que você faz? Eu vou afastar o gol e assusta o satanás É o pior batalhão que eu já vi na minha vida Tô me invadindo Pausa, pausa pro almoço Quantos tem moças querem de almoço? 10 minutos 10 minutos 10 segundos Deu outro cara com essa porra aqui no chão 10 segundos Para, para Para, para Por que você não comeu? É um tênis Por que você não comeu? Que eu não deixaram? Por que você não comeu? No país como o Brasil Mãe de gente passando fome Você não comeu toda a comida Não me deixaram, senhor Eu vou pra casa fora de novo Não quero ver Nada no chão Pega o tênis, pega o tênis É só o William que vai agora Para, para, para Come Come Não tenho que comer Não tenho que comer Vai ter a vomitada Vai ter a vomitada Vamos lá Vem para quem vai comer Vai vomitar Vai vomitar Você não vai vomitar na comida dos seus companheiros? Corre, meu Você não vai vomitar Você não comeu a comida que ele vomitou? o quatro minutos, estão prontos? 0,02 você pega a canoa porque tem um corrupto, corrupto de merda corre, pega no local pega a canoa você não pega a canoa porque você tem os teus pés tão neprosos pede pra sair pede pra sair rapaz rá rar rar o que que quer o barato o que é o que é que ela vai no o o depois de um lugar que eu tinha lá de uma hora que ele quer acabar com a nova ele não para o almoçar o almoço a que é que a gente continua